Mas que dobrou o número de animais de médio e grande porte apreendidos em Ribeirão Preto em 2022 em relação ao ano anterior. Para o Departamento de Bem-Estar Animal, os motivos desse aumento são a fiscalização mais frequente e também a falta de conscientização dos donos desses animais. Estas imagens são da porca e seus filhotes já capturados, sendo levados num caminhão para uma propriedade rural. Os animais foram flagrados essa semana passeando pelas ruas de Ribeirão Preto, sem sinal do dono por perto. Olha só isso aqui, no José Sampaio. Não sei de onde saiu tanto de porco. Estão comendo tudo o lixo que eu pus na rua. Não foi o primeiro suíno capturado na rua. Este outro porco foi flagrado em pleno trânsito por um morador. Já este cavalo estava pastando livremente perto de um clube, na zona norte da cidade. Ele também foi capturado. O número de animais apreendidos na cidade em 2022, de médio e grande porte, mais que dobrou em relação ao ano anterior. Foram 151 contra 64 em 2021. A chefe do Departamento de Bem-Estar Animal acredita que os motivos desse aumento são a fiscalização mais frequente e a falta de conscientização dos donos dos bichos. A fiscalização encontrava mais equinos soltos. E agora a gente vê suínos, bovinos também soltos, caprinos. E os donos acabam utilizando esses animais para leite, vender o leite, que já é outro agravante, inclusive para a saúde pública. Então a gente tem essa força tarefa de identificar, a fiscalização está identificando esses pontos, esses animais soltos, até para agir em conjunto com os outros órgãos, vigilância sanitária e os outros que envolvem. Este flagrante, feito por outro morador, mostra o passeio de uma família de bodes pelas ruas de Ribeirão. Alguns cavalos também foram apreendidos em situação semelhante nos últimos dois meses. O recolhimento é feito a partir de denúncias por uma empresa privada, contratada pela prefeitura. Os animais são levados a alguns locais da zona rural, de onde podem ser resgatados pelos donos, após comprovação da posse e pagamento de multa. O animal que for apreendido para o dono resgatar, ele paga a multa. No caso de grande porte, são 12 ufespes, mais outras taxas diárias. Além de ter que comprovar uma propriedade rural, para poder destinar esse animal após o resgate. E também implica em multa baseada no Código do Meio Ambiente, que vai em torno de R$ 2 mil. Dos 151 animais apreendidos em 2022, 25 já foram resgatados e 38 adotados. Depois de capturados e avaliados, os bichos ficam à disposição do proprietário por um mês. Após 30 dias, são disponibilizados para adoção. Soltar ou abandonar animais nas ruas e rodovias também é crime. Pode causar acidentes de trânsito, então nesse caso a pessoa pode responder criminalmente, inclusive por maus tratos. Porque essa negligência, deixar o animal em via, correndo risco e causando risco para as pessoas, para o trânsito, ele pode responder como maus tratos e é criminalmente. Os animais apreendidos vão para três locais que pertencem à empresa contratada para o recolhimento. A localização não é divulgada para evitar furtos. Este veterinário alerta para alguns cuidados. Alertar você que tem um cavalo, você que quer adquirir um cavalo, que tenha posse responsável desse animal. Consulte um veterinário, faça a coisa certa, alimente o direito, faça vermifugações sistemáticas, vacinação. Nas rodovias, a presença de animais também tem sido constante, com risco de morte para os bichos e motoristas. Uma das concessionárias, Arteres, enfatizou que a responsabilidade pelos animais é dos criadores ou proprietários, que devem reforçar as cercas para que os bichos não escapem. Quem encontrar animais de médio e grande porte soltos nas vias públicas, deve denunciar. E as denúncias de animais de grande porte soltos podem ser feitas pelos telefones 0800-887-1511 ou também para a Guarda Civil Metropolitana pelo telefone 153.